Música Olá, leite, camarão, amendoim, certamente você já ouviu falar de algum caso de reação a esses alimentos. Pois é, no Brasil ainda não há uma legislação que obrigue os fabricantes a colocar no rótulo dos produtos informações sobre a presença de substâncias alergênicas. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está trabalhando para mudar esse cenário. E para falar sobre o assunto convidamos Renato Porto, ele é diretor da Anvisa. Olá, Renato, seja bem-vindo à NBR Entrevista, obrigada pela sua presença. Olá, Carla, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, o que é alergia alimentar? Alergia alimentar é uma anomalia que causa nas pessoas. As pessoas têm crises e podem ser dos mais diferentes níveis. Você pode ter uma crise muito fraca, onde você tem algum problema na pele, algum problema na boca. E você pode ter crises muito graves que podem levar até a morte, até o óbito. Então chega a representar um perigo para a saúde. Sim, é um perigo muito grande para a saúde. Foi isso que nos fez regulamentar essa matéria, independentemente do Mercosul. Lembremos que os rótulos de alimentos, eles são rótulos padronizados do Mercosul. Então a Anvisa teve que, antes de entrar na hipótese de regulamentar a matéria, decidir se íamos fazer isso, independentemente da regulamentação do Mercosul. E a diretoria colegiada da Anvisa decidiu que sim, dado o risco que a população brasileira nos apresentou. Agora, é um problema comum entre os brasileiros ter reação a determinado tipo de alimento? A gente tem ainda muita dificuldade de estudos no Brasil. Há dados internacionais, então 8% da população mundial a gente poderia dizer que sofre de crises alérgicas. O fato importante nesse processo é que qualquer crise alérgica só é tirada, ou se sai dessa crise não consumindo produto. Ou seja, a única forma de você evitar uma crise alérgica é, de fato, não consumindo aquele produto. Qualquer outra atividade posterior é uma atividade já de contenção de algum problema que aconteceu. Agora, esse problema é mais comum em adultos, em crianças, né? Quando é que se descobre? Na verdade, não há nenhuma definição clara, ou não há estudos que digam se há uma prevalência entre crianças ou uma não prevalência entre adultos. O fato é, nós temos crises alérgicas e essas crises alérgicas precisam ser evitadas. Esperar que se tenha uma crise alérgica para agir é um problema muito grave. A gente pode estar diante, como eu falei, de uma situação que pode levar a óbito. Nós conhecemos, normalmente, pessoas que sofrem de crises alérgicas e, muitas vezes, a gente fica absolutamente estarecido com o fato, com o que acontece quando uma crise alérgica é ocasionada. É importante que a gente lembre para a população também que existem diferenças entre crise alérgica, alergia e intolerância a alguns alimentos. Existem pessoas que não têm crises alérgicas. Alergia é uma reação grave do corpo. Intolerâncias, não. Intolerâncias são reações mais suaves. Então, a gente está falando de um processo e de uma anomalia que leva a uma crise grave, a um problema que pode, como eu te falei, levar até a situação de um óbito, que é a situação que a gente quer sempre não ter ou a mais grave de todas numa reação alérgica. E, Renato, quais são os principais alimentos que podem causar reação, alergia, enfim? Eu falei do camarão, do amendoim. São nove produtos, oito substâncias e inclui também o látex de borracha natural. O látex é um produto que já existe uma lei no Brasil que obriga a essa informação e a gente está ampliando isso para todos os alimentos. Ou seja, esse produto pode até ser comestível. A primeira curiosidade é que a gente pensa, látex não pode ser comestível. Pode. Quando a gente chupa um chiclete, ele pode ter látex. Então, isso pode levar a uma reação alérgica. Mas nós temos outras categorias. Leite, ovos, o camarão, que você citou, não é só o camarão, é o crustáceo em geral. Trigo, as castanhas, que a gente chama de nozes, porque o mundo padronizou pelo códex alimentar, que são twin nuts. E o Brasil tem que se agregar a essa categoria. A dificuldade que a gente teve nesse ponto específico foi, de fato, conseguir traduzir para a população brasileira o que são esses twin nuts. Então, é a castanha, é o amendoim, são outras nozes que podem, de fato, e a gente não tem como dizer todas elas. Então, a gente diz o mundo definir o que são as nozes, que é o conceito. Mas são esses os produtos. Vocês podem consultar o site da Anvisa. No site da Anvisa há a proposta de regulamentação, que em breve vai à pauta da diretoria ecologiada. E dentro dessa proposta existem os nove produtos que vão ser obrigatórios à informação no rótulo dos alimentos. Hoje, então, os fabricantes não são obrigados a prestar esse tipo de informação? Não, eles não são obrigados hoje. Alguns fabricantes já fazem isso volitivamente pela sua cadeia de investigação, mas nem todos os produtos estão com esses dizeres nas suas rotulagens. A gente já encontra alguns produtos que podem nos alertar para ter, de fato, essa substância. Bom, no caso da falta de informação, o que o consumidor deve fazer? O principal objetivo dessa norma é a gente prestar uma informação clara ao consumidor, direta. O consumidor vai olhar o rótulo do produto e vai ter, de fato, logo abaixo da lista de ingredientes, os ingredientes que são considerados, as substâncias que são consideradas alergênicas. O importante nesse processo também é que se não houver essa clareza, a partir da regra, a gente acha que isso vai estar absolutamente contemplado. Fizemos isso a partir de estudos mundiais, avaliamos todas as metodologias de regulamentação desse tema que existem. Essa é uma vantagem de você não ser o primeiro a regulamentar, porque você já vê a regulamentação de outros países. E o que a gente fala para o consumidor é não tendo essa informação, não se sentindo satisfeito com essa informação, busque o SAC, busque o serviço de atendimento ao consumidor que as empresas disponibilizam e neste SAC você vai ter, de fato, acesso às informações da composição do produto. E como é que esse assunto é tratado em outros países? O que o Brasil está adotando como referência? Na verdade, a gente buscou as referências europeias, as referências americanas. Alguns países do mundo já têm um diagnóstico de que símbolos não são os mais adequados. Então, a gente no começo andou para uma hipótese de se colocar símbolos. Isso foi superado, porque é preciso, além de eu dizer quais são os produtos ou as substâncias que podem causar uma alergia, eu teria que explicar o símbolo, dizer para a população o que aquele símbolo traduz. Então, a gente optou por uma metodologia mais direta, que é colocar, de fato, para o consumidor a informação clara, de uma maneira legível, contém crustáceo, contém trigo. E a partir daí o consumidor fazer a sua opção de escolha. Então, a gente viu a Europa, viu os Estados Unidos e esses modelos regulatórios são semelhantes. Eu não diria que são iguais, a Anvisa não copiou nenhum modelo exatamente, integralmente, mas a gente tem modelos semelhantes. Os produtos são produtos que vêm de uma raiz internacional e que a partir daí o consumidor vai poder fazer a sua escolha. Agora, não vai ser só a mudança no rótulo, né? Vai se mudar todo um comportamento, enfim, da própria cadeia produtiva, né? Exatamente. Esse é um dos pontos de maior complexidade da norma. A gente precisa observar que para você fazer um alimento, para você chegar ao final de um biscoito, de um leite, existe toda uma cadeia que foi envolvida para chegar àquele leite enlatado, ou leite líquido, ou o próprio biscoito. Então, essa é a parte mais complexa. Preciso adequar essa cadeira, fazer uma investigação dos contaminantes. Ou seja, toda a cadeia vai precisar saber se aquele produto, ou aquela substância que nós estamos declarando, que é alergênico e que precisa ser colocado no rótulo, passou, de alguma maneira, por essa contaminação. Ou seja, se nós estamos falando de trigo, a gente precisa saber, muitas vezes, até se esse caminhão que está carregando um produto na sequência, antes carregou o trigo. Por quê? Porque, como eu te disse no começo, o nível de alergia é muito variado. Então, as pessoas não têm como se estabelecer isso. Não há um percentual da quantidade do produto que uma pessoa pode consumir para ter uma reação alérgica grave. Então, como não há esse limite, toda a cadeia vai ter que ser investigada para descartar que há essa contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada. E essa investigação vai ser feita pela Anvisa? Não, a Anvisa não faz essa investigação. A Anvisa faz a avaliação se esse produto final tem, contém ou não aquele produto, e se aquele produto, aquela substância está alertada no rótulo. Essa é a nossa regra. Quem tem que fazer essa investigação é a indústria, é a cadeia produtiva, que vai ter que se certificar que num produto contém ou não contém aquela substância. Para ele declarar que não contém, ele vai ter que nos provar. E para ele declarar que contém, ele também vai ter que ter a prova que esse produto contém aquela substância que dá a característica ao produto, por ser considerado um produto que causa alergia. De alguma forma, essas mudanças vão trazer custo para os consumidores? Eu não acredito nisso. Eu acho que, de fato, a alteração da rotulagem é uma alteração simples. A gente também procurou ir nessa linha de alterar o mínimo possível da embalagem, mas sempre com a premissa de que o consumidor precisa ter a informação clara, ostensiva, que seja fácil de ser lida e de ser diagnosticada. O que pode mudar e muda um pouco o custo da cadeia é, de fato, essas análises de contaminação cruzada, de retirar um produto, caso a indústria queira, porque isso também é possível. Carla, é importante a gente lembrar que a indústria pode querer fazer um produto que tem aquela característica, mas industrialmente é possível retirar aquela substância. Então, se uma empresa vai por um caminho desse porque ela quer ter uma amplitude maior de consumidores, ou seja, dar uma opção para o consumidor ter aquele produto, apesar de ser alérgico, ele não contém aquela substância, aí sim, de fato, o alimento é um alimento diferente, um alimento que pode mudar os seus custos de produção. Mas a gente acha que o mercado brasileiro é muito grande e vai conseguir absorver essa alteração na rotulagem sem qualquer impacto ao consumidor. Em que estágio está esse processo, Renato? Esse processo passou por audiência pública. Nós temos duas etapas nesse processo, a consulta pública, que foi no ano passado, e a audiência pública, que foi muito recentemente. Nós estamos consolidando esse resultado da audiência pública e, a partir dessa consideração, esse processo vai para a diretoria colegiada, os diretores vão decidir se aprovam a resolução e, a partir daí, é obrigatório ou não. Bom, esse é um tema que mexe com o dia a dia das pessoas. Como é que foi, enfim, a participação da sociedade em relação a esse assunto? A gente ficou muito satisfeito com esse processo, Carla. A participação do cidadão, do cidadão pessoa física foi recorde na Anvisa. Nós tivemos uma participação de mais de 3 mil pessoas. Isso é muito importante. Isso mostra que a agência está alinhada com as demandas do cidadão, com as demandas da população. Isso mostra que a agência está habilitada a tratar uma matéria dessa complexidade, partindo de uma iniciativa da população, das pessoas comuns que vão para a rua, consomem produtos e que precisam, de fato, se proteger, algumas delas se proteger de uma substância. Então, a gente ficou muito satisfeito de ter refletido num processo de regulamentação, num processo de se chegar a um RDC que obriga uma alteração da rotulagem, com uma participação tão forte, tão carregada do cidadão. Ou seja, mostra para a gente a expectativa que a gente tem aqui após essa RDC aprovada. A expectativa que nós temos é que a população se sinta satisfeita, que se sinta contemplada com as suas necessidades na RDC. A partir do momento da aprovação da rotulagem, quando é que ela passa a ser implementada? Então, a RDC hoje, a proposta, a gente não pode falar ainda num prazo final, porque ela não foi aprovada, mas a proposta hoje é com um prazo de um ano de adequação da cadeia produtiva. Como você bem lembrou, a cadeia produtiva vai precisar ter alguns controles. Então, não dá para a gente, da noite para o dia, querer fazer essa alteração. Ou seja, os alimentos vão continuar, alguns ainda tendo rótulos não adequados, mas a partir de um ano ou até antes, porque as empresas podem fazer isso antes. A gente espera também que as empresas façam isso cada vez mais cedo, porque a população pode cobrar, acho que o principal fiscal desse trabalho é a população, que vai ver os rótulos e vai dizer, olha, não tenho uma informação que eu preciso, eu não consumo, eu não vou consumir esse produto, eu não vou comprar esse produto. Então, o que a gente espera é que em um ano ou menos de um ano, um pouco, a gente já tenha alimentos ou uma quantidade de alimentos muito grande adequadas nas prateleiras para o cidadão, de fato, ter a opção de escolher produtos com segurança e consumir produtos da maneira que o consumidor pode consumir no Brasil. Está certo, Renato, muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Clara, sempre à disposição da NBR. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então em www.anvisa.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.